Tá gravando aqui, tá gravando ali, aqui também. E aí galera, beleza? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vim mostrar pra você uma promoção nessa Black Friday que o Leonardo David está fazendo do seu produto. Que seria o quê? Seria um produto que é trabalhar como afiliado de uma forma orgânica. Ou seja, você tá trabalhando de forma de não tá investindo dinheiro. Claro que você vai investir o seu tempo, porém, você não vai ter que ficar investido constantemente o dinheiro pra o seu negócio funcionar. O que que seria? Você vai utilizar as plataformas sendo o Facebook, mas também o YouTube. Dessa forma você vai tá utilizando essas duas plataformas pra obter resultados. Ou seja, ganhos como afiliado. Então eu vou mostrar pra você na tela do meu computador como é esse curso, esse treinamento. Mas vou dar um review mais ou menos do que ele vai falar dentro desse treinamento. Mas antes de mostrar pra você como é esse treinamento, é claro, eu vou mostrar também os meus resultados que eu coloquei também em prática nesse curso. Tá bom? Vamos mostrar pra você aqui ó. Na tela do meu computador, eu vou mostrar pra você algumas das técnicas no qual que eu utilizei. Eu utilizo muito o YouTube. Eu também vou começar a utilizar muito o Facebook, que é uma das técnicas que o Leonardo David vai ensinar pra você no curso. Porém, o meu foco muito, desde o início foi, é o YouTube. Então eu utilizei também as técnicas de como tá fazendo vendas através do YouTube, dos canais do YouTube, vídeos do YouTube. Então esse daqui é um dos meus resultados como afiliado, que é uma das técnicas que o Leonardo David ensina no seu curso. Eu trabalho de afiliado desde no começo, no final de 2016 e no começo de 2017. Porém, eu comecei a colocar as práticas mesmo. Depois de uns 5, 6 meses mais ou menos, que eu comecei a ter resultados mesmo. Porque eu comecei a colocar em prática mesmo as técnicas que o Leonardo David fala também no curso. Porque eu comecei a entender mais ou menos como que era. Eu tava fazendo outro treinamento também. Porém, as técnicas que o Leonardo David vai ensinar é uma coisa bem rápida mesmo. E é o que realmente funciona também nesse treinamento aqui que ele tá ensinando. Então, um dos resultados foi aqui ó. 1.513 a trabalhar como afiliado. Que no caso, eu tenho atualmente pra saque R$700,74. R$819,00 seria o que tá ainda bloqueado e R$700,00 é o que eu posso fazer o saque. Então, se eu fazer o saque de R$700,74, ele vai diminuir desse valor de R$819,87. Bom, vou mostrar pra vocês aqui como que é o curso do Leonardo David. Então, eu mostrei os meus resultados, que também é uma das técnicas que tem que tá colocando em prática no curso. Mas antes de tudo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que sem a prática, você não vai ter resultados. Então, você tem que tá praticando essas técnicas que o Leonardo David vai falar pra você no curso Afiliado Orgânico. Vamos mostrar pra vocês aqui. Aqui vai ser uma abertura que ele vai falar pra você de boas-vindas, né? Ele vai mostrar pra você como que ele fez umas vendas. também aqui, ele vai mostrar como você pode estar criando uma fanpage no Facebook e também grupos no Facebook como você pode estar entrando em cada nicho. Ele vai mostrar um nicho lá que ele obteve resultados. Ele vai mostrar passo a passo mesmo como que ele obteve. E até um dos resultados dele também, como afiliado, ele teve em um dos meses que ele trabalhou um valor de R$12.000,00. Ele varia de R$6.000,00, R$7.000,00, R$8.000,00, até R$12.000,00, R$12.000,00 como afiliado. Então, realmente dá muito certo as técnicas dele. Tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês aqui outras coisas que ele vai falar, os conselhos dele, trabalhar a mentalidade, mas também tirar outras dúvidas como afiliado. Porém, ele tem aqui os módulos, os bônus dele, né? Que como ele começou investindo só apenas R$50,00 e como ele teve o retorno muito grande também, que ele teve R$1.000,00 de retorno. E também como ele criou a parte de YouTube e como ele colocou as técnicas no YouTube. Ele vai ensinar passo a passo como ele fez pra você, pra ele efetuar as vendas de uma plataforma. Ele mostra aqui a plataforma Hotmart e Monetize. Então, ele vai mostrar pra você o passo a passo como ele fez essas vendas. É muito prático e realmente é uma coisa assim que você vê e é muito fácil. E você fala, poxa, é só isso? Realmente é só isso que ele mostra. E é o que dá certo, pessoal. E é o que também coloca em prática e dá certo também no meu negócio como afiliado. Muitos sabem que eu trabalho com diversos negócios online e afiliado também é um deles. E eu tô tendo muitos resultados positivos com esse trabalho. Então, pra você que também queira trabalhar como afiliado e queira também ter resultados como esse, que o Leonardo David tem também, eu também tenho com essas técnicas. Então, eu vou deixar pra você essa dica. Se você adquirir esse curso do Leonardo David, eu vou estar dando pra você 5 bônus se você adquirir com o meu link de afiliado. Eu vou dar pra você como uma forma de bônus também. Além dos bônus do Leonardo David, você vai ganhar os meus bônus. Então, se você queira realmente trabalhar como afiliado, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo pra você começar a trabalhar como afiliado. O valor tem R$100,00 de desconto nessa Black Friday. Termina hoje, pessoal. Hoje a promoção. Então, adquira agora de R$197,00 por R$97,00 esse treinamento. É muito barato pra um retorno que você vai ter na sua vida como afiliado. Então, aproveite esse momento. Ele vai fechar hoje às 23h59. Então, aproveita essa promoção, pessoal. Lembrando que você vai adquirir os meus 5 bônus de e-book. que eu ensino a você como trabalhar como afiliado, como você não cometer os 10 erros como afiliado, mas também como você tá trabalhando durante 30 dias como afiliado. Então, aproveita essa promoção, que você vai ganhar também os meus bônus se você adquirir com o meu link de afiliado. Vou deixar aqui na descrição. Aproveita e tenha bastante resultados com isso também. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Fique com Deus. E não se esqueça, se inscreva no meu canal pra você estar recebendo também essas novidades. Tá ok? Ficamos por aqui. Diogo Mitsuda. Até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho